Os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do governo do Estado que parcela os débitos de ICMS para empresas de transporte coletivo intermunicipal e outros setores afetados pela pandemia de covid-19. Os contribuintes beneficiados poderão parcelar o débito em até 120 meses. O benefício não dispensa os contribuintes de pagarem juros e multas incidentes sobre esses débitos. Foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia e o governo do Estado sensível à importância desse setor tanto no transporte coletivo quanto em outras formas, cria um projeto para que eles possam se recuperar na questão fiscal, financeiramente, para que continue prestando serviço para a sociedade. Acho que é um avanço, projeto que está sendo aprovado hoje e que vai dar condições do ressurgimento das empresas de transporte coletivo que foram, repito, amplamente prejudicadas pela pandemia.